No dia 19 de novembro de 2018, aconteceu um crime no bairro Santa Luzia. A vítima foi morta com cinco tiros na cabeça. O delegado André Milanes e sua equipe estiveram a cargo das investigações. Doutor André, os autores foram presos logo em seguida. Isso, é, cerca de um ou dois dias depois, no dia seguinte, se não me engano, nós conseguimos prender os autores do homicídio. A vítima era um senhor de 53 anos, o Biratã. Ele tinha cumprido pena pelo crime de estupro, de vulnerável, ficou preso em alguns anos e fazia uns cinco, seis meses que ele estava em liberdade. Ele estava na casa dele, ali no bairro Santa Luzia, sentado no sofá, de costas para a janela, quando dois rapazes entraram no pátio da casa e efetuaram os disparos, praticamente a queimar roupa contra a cabeça da vítima. Nós conseguimos imagens de câmeras de vigilância das mediações que filmam a ação. Firmou um veículo, cortes a sedã chegando no local, dirigido a uma pessoa, enquanto dois rapazes vinham a pé caminhando, entraram no pátio, efetuaram o disparo e esses dois rapazes entraram nesse cortes a sedã que deu fuga para eles. Então, através das investigações, das informações, nós descobrimos que os autores seriam os irmãos gêmeos, o Anderson e o Alisson Jerônimo, de Oliveira Jerônimo. Esses dois rapazes já estavam sendo investigados pela delegacia de Nova Veneza por ter dias antes possivelmente praticado um homicídio na casa da cidade, lá em Nova Veneza, contra um jovem. Inclusive, o delegado Riva, que é o delegado aqui da 2º DP, que responde pela delegacia de Nova Veneza, tinha pedido a prisão preventiva desses dois rapazes. E nós, durante as investigações do crime aqui de Criciúma, localizamos os dois rapazes, recuperamos esse veículo, que foi usado na fuga, que era um veículo furtado, tinha sido furtado na noite anterior, na casa dos gêmeos, ali no bairro Vila Manaus, nós encontramos o cilindro de oxigênio, um cilindro de gás natural que estava nesse carro, que foi furtado por eles. E também encontramos as roupas que os gêmeos usavam no dia do homicídio, dava para ver pela filmagem, as camisetas que eles estavam usando. Então, ficou bem caracterizado que eles tinham participado do homicídio, inclusive eles confessaram naquela delegacia que teriam matado o Biratã, pelo fato de ele ser, na gíria da vagabundagem, duque, que é a pessoa envolvida com estupro. Inclusive, esses dois rapazes, os dois autores, disseram que, quando eram adolescentes, eles frequentavam uma lan house que a vítima possuía, era proprietário de uma lan house ali na região da Santa Luzia, e o Biratã teria se insinuado sexualmente contra eles. Então, eles alegaram que estariam agindo por vingança. Então, confessaram o homicídio, nós recuperamos o carro usado na fuga, as roupas, e nesse meio tempo, conversamos com a delegacia lá de Nova Veneza, o delegado Riva, e aquele mandato de prisão conseguiu ser expedido no mesmo dia, lá por Nova Veneza, pela comarca aqui de Cristiúma, mas pelo fato de Nova Veneza. Então, nós conseguimos prender os dois rapazes, posteriormente saiu também a prisão preventiva contra eles pelos homicídios, pelo homicídio do Biratã. Eles estavam presos desde lá do dia, dos fatos, dia 19 e 20 de novembro de 2018, e foram a juros populares somente na quinta-feira passada, e acabaram sendo condenados. O Anderson, que foi quem fez os disparos, a pena de 11 anos, e o Alisson, que era o motorista do carro, a pena de 9 anos. Eles foram condenados tanto pelo homicídio, quanto pela receptação desse carro furtado, desse Corsa, que foi usado na fuga. E nos fatos, havia um adolescente também junto, um rapaz de 16 anos, se não me engano, mas esse rapaz, por ter que me apurou, ele nem sabia o que ia acontecer, ele estava só acompanhando os dois maiores mesmo. Então, ficou bem esclarecido o crime, condenado, e agora eles vão pagar pelo crime que fizeram. Doutor André, na verdade, você falou em vingança, essa vingança ficou armazenada por vários anos, né? É, essa é uma ligação que eles dizem, vingança, né? Creio eles que eles quiseram se passar por justiceiros, né? Talvez para terem o nome deles exaltado ali no bairro, né? Existe esse pessoal de facção criminosa que entende que tem que agir por conta própria, né? Que eles que são a justiça, só que isso, na verdade, quem é a justiça, é os poderes constituídos da nossa, previstos da nossa lei, né? Nosso ordenamento jurídico, né? Ninguém pode fazer o papel de polícia, de juiz ou de Deus, né? Então, não se pode matar ninguém, a nossa lei não prevê a pena de morte, então, não cabe às pessoas aí fazerem justiça pelas próprias mãos, né? Então, esses dois rapazes, agora, jovens ainda, né? Vão responder, já estão condenados por esse crime gravíssimo, eles praticaram. E, se eu não me engano, no começo do ano que vem, vai ter ainda o outro júri do homicídio que eles praticaram lá em Nova Veneza, que é capaz de eles pegarem mais uma pena pesada e ficarem aí boa parte da vida adulta preso. Muito obrigado, delegado André Milanese. Então, a gente vai aprendendo, né? Claro, o delegado tem toda a sua expertise, né? Essa linguagem que os malandros usam, né? De repente, os dois, provavelmente, nem terem sido estuprados, nem terem sido violados, né? Violentados pela vítima, mas usaram isso como um argumento para se fortalecer no crime. Mas a casa caiu e agora estão condenados. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.